A Geu 19, para o coral vai ficar só a imagem que vai para a internet, mas está ali, já está lá, daqui a pouco muda. Para os irmãos que não estão entendendo, nós temos um retorno de vídeo ali naquela parede, então só nós aqui estamos vendo. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Vamos orar? Deus fala ao nosso coração e nos conduza a reflexão da Tua Palavra com graça, com misericórdia. Oh Deus, sem Ti não somos nada, não podemos entender Tua vontade, Tua direção e os Teus propósitos. Por isso, Senhor, derrama o Teu Santo Espírito sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu li um texto muito interessante, deixa eu colocar ali, vamos ler juntos? Hoje, o Teu, o Teu não é mais aquele que não crê, mas aquele que não encontra relevância para Deus na sua rotina. O novo ateísmo não precisa negar a fé, apenas cria substitutos para ela. Mantenha o crente na igreja, mas longe do seu Salvador. Vou continuar. Enfim, somos ateus modernos, o pior tipo de ateu que já apareceu. Citamos com convicção o credo apostólico, mas o que cremos não tem nenhuma relevância com a forma como vivemos. A pessoa de Cristo, para muitos, é apenas mais uma grife religiosa, não uma pessoa que nos chama para segui-lo. O ateísmo moderno se caracteriza pela irrelevância da fé, das convicções, do significado da igreja, e da comunhão dos santos. Esse texto foi escrito pelo meu amigo, pastor em Brasília, da igreja presbiteriana do Planalto, reverendo Henrique Barbosa. E, lendo esse texto, eu quis compartilhar com vocês, porque ele faz uma leitura que tem preocupado muito os pastores, em nossas conversas, que é exatamente o ateísmo moderno. Nós chamamos de ateísmo moderno, não a negação da fé. Existe o ateu que nega Deus, porque desconhece. Não conhece a palavra, não tem interesse em conhecer, prefere viver assim. Existe o ateu que se declara ateu, ou seja, não crê em Deus, por uma relação paralela com o sofrimento. Ou seja, ele olha e diz, se Deus existisse e fosse bom, não haveria sofrimento no mundo. Então, ele chega à conclusão que o melhor é não crer nesse Deus. Mas, esse terceiro tipo, é o que está mais nos preocupando. Porque, como diz o texto escrito, muito bem escrito pelo Ricardo Barbosa, ele povoa as igrejas, ele canta os hinos, ele oferta, ele ora, mas ele não tem mais relacionamento real com Deus. Ele vai se distanciando. E eu queria que você observasse as últimas quatro linhas da citação. O ateu moderno, ele se caracteriza por irrelevância da fé. A fé, para ele, não é mais relevante. Ele não tem experiências de fé. Ele não tem a alegria de simplesmente crer. Percebam, é a experiência da fé. Não é experiência de bênçãos, milagres, arrepios, sinais. Não, é a simples experiência da fé. Ele não tem mais convicção. Qualquer programa melhor que igreja, para ele, ele opta. Então, para ele, não há mais a convicção de que ele foi chamado por Deus para um propósito. Para uma missão. Para uma comunhão dos santos. Igreja, clube religioso, teatro, cinema, é tudo a mesma coisa. Ele não tem mais o significado de igreja como o corpo de Cristo. Ele perdeu isso. Nem se fala mais muito sobre a membresia da cabeça que é Cristo e nós como membros desse corpo. E, portanto, para ele não faz nenhum sentido a comunhão dos santos. É interessante porque, se pensarmos assim, nós estamos perdidos. Esse livro saiu nos Estados Unidos. É de um colunista do The New York Times. E é um livro muito interessante de se ler. E ele diz assim, nós não estamos perdidos, não. Ao falar sobre analisar a religião do século XXI. Ele diz assim, a história do cristianismo está marcada por ressurreições inesperadas. Eras de corrupção abrem caminhos para as eras da reforma. E até os pecadores mais cínicos são transformados com o passar do tempo em idealistas cristãos. Então, ele diz, não nos desesperemos. Não nos desesperemos. Porque o cristianismo, ao longo da história, sempre, sempre venceu. Mesmo quando parecia estar perdendo a batalha. No livro The Reason for God, do Tim Keller, ele fala que o cristianismo está crescendo em vários lugares onde os nossos olhos não conseguem contemplar. No século XXI. E ele fala sobre o crescimento da Coreia, em Ghana, na China, em tantos outros lugares que nós não temos notícias. Mas o cristianismo está crescendo aceleradamente. Então, ele diz, não vamos ficar tão tristes assim. Um outro livro muito interessante que fala sobre esse mesmo tema. Um livro escrito pelo James Davidson Hunter, que fala To Change the World. E ele fala sobre a esperança que o cristão deve ter no fato de que, na narrativa da criação, nós aprendemos que Deus se relaciona conosco de maneira diferente. A palavra de Deus é a palavra criadora. Agora, Deus se relaciona com o seu povo a partir da palavra. Então, ele começa a apontar para o cristão que tem interesse em não se tornar um ateu moderno, mas para preservar a sua caminhada cristã, ele diz, nós devemos observar que Deus é o Deus da palavra. E aí ele propõe o seguinte, Em Gênesis 1, 3, Deus disse, Haja luz e ouve luz. Isso demonstra um relacionamento de confiança entre a palavra falada e o mundo que se torna real. A palavra falada e o mundo que se torna real. O que isso significa para o cristão? A palavra de Deus, ela é transformadora. Vamos ler juntos o Salmo 33, 4. Por quê? Porque a palavra do Senhor é reta. E todos os seus conceitos é reta. A palavra do Senhor é reta. Não há vacilo. Próximo texto, João 1, 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra, está falando sobre Jesus Cristo. Diz mais, Lucas. Despertando-se. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus transforma. Próximo texto, 1 Pedro. Vamos ler juntos. Pois. Toda a carne, como a erva, e toda a sua flor, como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, amém. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nós somos o povo da palavra. A nossa fé não está afirmada em uma tradição vazia. A nossa tradição é pela palavra. A palavra de Deus. Haja luz, ouve luz. Cessa-se toda e qualquer tempestade sobre a palavra do nosso Deus. Nós não somos o povo de uma fé vazia. Somos o povo que confia na palavra. Somos o povo que confia na palavra. Sabe como nós éramos conhecidos no começo do século passado? O povo do livro. No Brasil, o crente era conhecido como o povo do livro. Então, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos voltar para o texto de Agel. Primeira coisa, o texto de Agel mostra para nós que a nossa esperança está frustrada. Vamos ler de novo só o que está em negrito. Esperaste o muito e eis que veio a ser o outro. Não sei se isso já aconteceu com você. Não tenho a menor ideia do resultado da eleição. Mas pelo silêncio do Brasil, suspeito que tenha dado alguma coisa. Esperaste-se o muito e eis que veio a ser pouco. Esperaste-se o muito e eis que veio a ser pouco. Se existe algo que machuca o coração, é uma esperança frustrada. Você espera em relacionamentos, você espera no emprego, você espera financeiramente, você espera no país, e eis que de repente tudo se frustra. Esperaste-se o muito e eis que veio a ser pouco. E a pergunta é, senhor, diante dessa esperança frustrada, qual é o segundo passo? O segundo passo é mais triste ainda. Porque o pouco que você levou para casa, diz Agel, ele com um sopro se dissipou. Ah, então, um diagnóstico de crise. E o profeta Agel vai dizer, nós estamos vivendo um diagnóstico de crise. E o povo se assusta com essa palavra de Agel. E a pergunta é, senhor, por que nós estamos vivendo isso? E a resposta é clara. Mas a resposta incomoda. Porque ela vem como explicação. Por quê? Porque diz o senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanecem em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. O que o senhor está dizendo é que a celebração de aniversário de uma igreja deve ser levada muito mais em consideração do que nós imaginamos. É mais importante a celebração do aniversário da casa do senhor do que a celebração de qualquer outro tipo de aniversário. É mais importante nós pararmos e cultuarmos a Deus celebrando a comunidade pela qual Cristo morreu e o Espírito Santo ministra dia após dia que qualquer outra celebração no mundo. Quando nós perdemos esse senso de relevância, nós começamos a permitir que as brechas do ateísmo moderno transforme o momento de adoração em simples ajuntamento social. O que estamos fazendo aqui ao celebrarmos o aniversário dessa igreja é uma confissão. Senhor, saímos das nossas casas porque elas são menos importantes do que a casa do senhor. Senhor, viemos aqui cantar louvores ao senhor porque esse lugar é o lugar mais importante para se cantar do que qualquer celebração em qualquer outro lugar na face da terra. Nós não podemos perder a dimensão da valorização do corpo de Cristo que se chama igreja. Não podemos cair na armadilha que o mundo está nos propondo da institucionalização de um organismo. Isso aqui não é uma instituição, é um organismo. Porque se retirarmos essas paredes, se rasgarmos as escrituras que dizem que esse terreno nos pertence, se queimarmos o estatuto registrado em cartório e nos reunirmos na praça Santos Dumont, ainda seremos igreja presbiteriana da Gávea. Porque somos a igreja comprada pelo alto preço de Cristo Jesus. Mas enquanto Deus nos dá o privilégio de termos esse conforto todo, nós vamos fazer deste lugar o lugar da nossa prioridade na adoração ao senhor. Porque é aqui que nós fomos chamados por Deus e sua graça para congregarmos. Por isso, a solução ela é redentora. A solução é ver que Deus se importa conosco. Nós não entramos pelas portas de uma igreja por acaso. Nós entramos porque Deus aprove na sua infinita graça montar uma estratégia para que nós entrássemos pelas portas dessa igreja. Ninguém entrou pelas portas dessa igreja ao longo desses 47 anos sem que Deus assim o permitisse. Sem que Deus tivesse um projeto, uma palavra para cada vida. Portanto, quando nós negamos a comunhão com Ele, nós nos distanciamos dEle, nós vemos ao mesmo tempo uma obra de resgate vinda na nossa direção. Não por ideologia humana, não por pregação de pastor algum, mas pelo amor de Cristo, nosso Redentor, que se entregou na cruz para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Não há, não há comunhão com Deus para quem nega comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Não existe. Se alguém falar para você que é possível ser cristão, longe da igreja, repreenda a armadilha e estratégia de Satanás em nome de Jesus Cristo. Existem muitas igrejas boas de denominações diferentes. Se você não se agrada da liturgia de qualquer uma delas, mude para a outra, mas não abandone a vida da comunhão com o corpo de Cristo Jesus. Mas também não fique atrapalhando aqueles que querem progredir com estratégias que Deus colocou no coração deles, nas igrejas que o Senhor assim determinou para que continuassem seguindo o caminho do Senhor. Porque isso também é a armadilha que nós não podemos cair nela. Temos que andar na unidade de um corpo, com uma só alma, um só pensamento, um só Senhor, um só batismo, um só desejo de servir a Deus com convicção, com coragem, com vontade, enfrentando qualquer dificuldade com base na palavra do Senhor. Isso não é idealismo vazio, isso é convicção. Convicção que vem como obra do Espírito Santo. Cristo veio para morrer no nosso lugar. Ele morreu pela igreja. Ele se deu por ela. Quando alguém menospreza o corpo de Cristo, menospreza a obra de Cristo na cruz. Portanto, essa armadilha que o mundo está querendo colocar sobre a igreja de Cristo Jesus tem que ser rechaçada fortemente. Nós não conseguimos viver longe dessa unidade. Nós acertamos uns com os outros, erramos uns com os outros, ninguém é perfeito, mas deve haver a beleza da alegria, da unidade em Cristo Jesus. Devemos aprender a rir de nós mesmos, dos nossos acertos, dos nossos erros e orar para que Deus nos conduza sempre com graça, porque Cristo morreu por nós, pela igreja e Cristo quer inundar a nossa agenda e a agenda contemporânea tem sido inundada de uma série de outras prioridades. Qualquer coisa é prioridade, menos a unidade do corpo, menos a comunhão dos irmãos. Não estou falando da igreja da Gávea, estou falando do movimento evangélico do século XXI. E por isso a preocupação da liderança. E nós precisamos inundar a nossa agenda estabelecendo como prioridade diária a entrada na presença do Senhor. Amanhã é segunda-feira, a primeira coisa que nós vamos fazer é entrar na presença do Senhor e orar e pedir ao Senhor nos fortaleça como indivíduos, como igreja, para que a luz brilhe para a glória do Senhor. Descubra que a igreja é o lugar do relacionamento real com Deus e com o próximo. É aqui que nós podemos ouvir, ver e agradecer a ação de Deus na vida de outras pessoas e nós vamos percebendo com os nossos olhos, como diz 1 João, ouvindo palavras amáveis com os nossos ouvidos e vendo a ação do Espírito Santo não só na nossa vida, mas na vida de outros irmãos amados. É para isso que servem os testemunhos, os testemunhos do Deus da palavra. Quantas vezes nós entramos na casa do Senhor com o coração abatido? Quantas vezes entramos desanimados e saímos desafiados, saímos animados? Quantas vezes entramos na casa do Senhor porque simplesmente vou lá e Deus enche o nosso coração da presença especial do Seu Santo Espírito? Esse lugar é especial. Casa de Deus não pode ser colocada de lado. consagração é andar ao lado. Consagração é andar com com Deus com o próximo. É andar com o sagrado. Isso é consagração. Daí a pergunta que não quer calar é tá bom pastor mas o que é que eu levo para casa? Primeiro a igreja é um convite. Nós celebramos o aniversário de uma igreja porque ela é o nosso convite a alegria. Vamos ler juntos? Alegrei-me. É assim não é meus irmãos? Fala a verdade todo dia de manhã todo domingo oito da manhã cultas nove você chega gente acorda tá na hora de ir para a igreja e todo mundo acorda animado? Alegre as crianças os adolescentes os jovens todo mundo acorda uau eu quase não dormi essa noite vamos a casa do senhor a palavra do senhor diz que o nosso coração tem que resgatar essa alegria porque na verdade muitas vezes eu já ouvi assim por alto nós nos dirigimos a casa do senhor até meio assim cansados mas logo depois do momento da comunhão a alegria se instala porque isso é graça segunda coisa vamos ler juntos seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração a qual fossem chamados olha que interessante a paz de Cristo deve ser o árbitro do nosso coração mas onde é que essa paz vai se manifestar? onde é que eu vou viver essa paz? em um só corpo se você for estudar o novo testamento você vai descobrir que corpo é sinônimo de igreja corpo de Cristo é sinônimo de igreja e igreja é o lugar de gente agradecida quer encontrar um povo agradecido ao senhor eles estão nos bancos das igrejas porque quem é ingrato às bênçãos de Deus não entra na casa de Deus não se consagra não ora não louva não oferta não se importa mas quem é agradecido a Deus celebra a casa celebra a unidade celebra a comunhão e a paz de Cristo invade o coração e é muito bom igreja é um lugar tão especial que várias vezes eu já vi irmãos esquecendo carteira celular ipad carteiras até com valores expressivos e alguém pega a carteira e diz assim alguém esqueceu só a igreja gente esquece uma carteira num estádio num cinema num teatro você vê o que acontece mas a paz invade esse lugar é uma ilha esse lugar é um oásis esse lugar aqui recarrega as nossas baterias semana após semana e por isso nós celebramos e por último é o lugar do amor vamos ler juntos o Senhor vos faça crescer é aumentar no amor uns para com os outros aumentar no amor uns para com os outros a pessoa entra na igreja ele é um desconhecido daí a pouco ele faz amizade com alguém com outra pessoa com outra pessoa não é amizade virtual não é real conhece senta do lado daí a pouco todo mundo começa a sentar mais ou menos juntos amigos e aí quando você falta a igreja o seu amigo de banco fala não veio o amor vai crescendo vai crescendo e é lindo quando você vê esse amor sendo manifestado na alegria ou na tristeza um cristão que é frequente a igreja a casa do Senhor nunca está sozinho nunca eu nunca vi ao longo de 20 anos de pastorado não é nunca vi um cristão que era frequente a casa do Senhor passar por qualquer dificuldade sozinho nunca vi porque a igreja sempre se mobiliza como corpo e experimenta-se a alegria a paz e o amor então voltando a nossa triste realidade do século 21 e dos ateus modernos que professam a fé mas que não tem relacionamento o desafio é nesse dia de aniversário eu quero fazer um compromisso com Deus comigo mesmo eu não serei um ateu moderno que professa que é membro mas que não se relaciona não aceito isso tem um livro muito interessante também não está ainda traduzido para o português e o livro em inglês se chama Ascensão e Queda do Descrente no Mundo Moderno é do Alistair McGrath e ele diz assim o século 20 viu um dos maiores e mais angustiantes paradoxos da história da humanidade a maior intolerância e violência do século 20 foi praticada por aqueles que acreditavam que a religião causava intolerância e violência aí ele cita os governos da União Soviética da China e o nazismo da Alemanha o discurso dessas três formas de governo era a religião é a maior forma de intolerância todas as guerras do mundo foram causadas por causa da religião o Alistair McGrath diz só que quem falava isso foi quem mais causou violência no mundo União Soviética a China e o movimento nazista esse discurso vem de lá cuidado com ele que ele está voltando ele está voltando mas nós vamos resistir pela graça de Deus amém vamos orar Senhor Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus amado Senhor nosso Deus cabeça desta igreja pastor deste rebanho Senhor Deus todo poderoso criador dos céus e da terra Senhor Deus que fala e tudo se faz Senhor Deus que tem promessas e Deus que cumpre nós te agradecemos porque há 47 anos o Senhor colocou no coração de homens mulheres jovens e crianças o desejo de fazer deste lugar um lugar consagrado a ti muito obrigado Senhor porque ao longo desses anos todos o Senhor tem levantado homens mulheres jovens e crianças para manter essa obra e nós te agradecemos pela vida de cada um e rogamos por aqueles que agora fazem parte deste corpo visível as tuas mais ricas bênçãos que as armadilhas desse ateísmo moderno desta agenda sem Deus desta priorização de suas coisas particulares colocando Deus em segundo lugar não seja a realidade na vida desta igreja e não seja a realidade na vida de várias igrejas que o Senhor ama e que estão esparramadas por este mundo todo sustenta-nos Senhor sustenta-nos firmes na tua palavra com alegria paz amor fé e esperança pois nós dedicamos a ti o nosso louvor e nossa gratidão pelos anos que o Senhor tem dado a esta igreja e rogamos pelos muitos outros anos que o Senhor continuará nos abençoando abençoa-nos Deus porque somos o teu corpo e rebanho do teu pastoreio abençoa cada família aqui representada sustenta-nos com alegria de vivemos a agenda colocada sempre diante do teu trono de graça oramos pedindo a tua benção de paz alegria e sempre saúde no Senhor pois oramos em nome de Jesus Cristo amém